Delta confirma Mas a Delta confirma Se mantém em pé e ir embora Até lá naquele mato lá Até no mato Isso Beleza Em pé, valeu? Tá Calma Preparada? Baixa mais a câmera Começa Calma Eu tô com medo Vamos com medo mesmo Um, dois, três e... Vai Bora, bora, bora Tá muito bom Tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom É, tá muito massa É ruim só na hora da descida mesmo Excelente Realmente é muito bom, véi Só é ruim na hora de correr Só é ruim só na hora de correr Depois fica tranquilo Caramba, muito legal Deixa eu abrir mais a câmera aí Depois vai ver Bora É Tá tirando foto, né? Tá tirando foto e vídeo todo dia, ó Aí eu tô com o carro Olha pra trás, olha pra trás Tá tirando foto, né? Ó, ó, ó Tá tirando foto, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Eu acho que o Caravitim é melhor do que a Ansa Denta Eu gosto Eu acho que a Ansa Denta O Caravitim é muito engraçado, é melhor as coisas bem Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Saímos de volta Três as pernas Agora, olha os braços Tem que solta Tinha um saco feito certinho, né? Tinha um saco feito E aí 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 Uma coisa que eu não sei lá Ele marca, quando está um pouquinho mais forte, você não consegue ver nem marcar E quando está a ferrar, você sente a onda mais devagar, mais lento O chefe tem que ir embora, ele vai escalar, você não consegue ver se ele não está de sucesso Olha só, deixa eu ver se ele vai escutar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai mais um dinote, isso Beleza, ó Boa desastre A hora que a gente for voltar, a gente vai fazer igual a decolais A hora que a gente for voltar, a gente vai fazer igual a decolais Valeu, valeu galera de Brasília Tamo junto É nóis